Olá, olá, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez, gente, trazendo pra vocês mais um Mods Recomendados, que meio que agora virou um Addons Recomendados, digamos assim. É que é bem abrangente, né? Não necessariamente tem que ser só mods ou coisa do tipo, até porque a gente já viu bastante também. Mas hoje é sobre um Addon que eu achei bem interessante, que foi recomendado pelo XB Broly, ou XB Broly, não sei muito bem, que falou, traz o Addon Shonen the Fantasy, que eu te recomendei pro próximo vídeo, você vai amar o Addon. Bem, eu dei uma olhadinha, parece bem interessante mesmo, então, eu acho que vai render um vídeo muito interessante aqui pra gente, né? E eu espero que vocês gostem também, né? Vamos ver isso. Se for bom pra mim, vai ser bom pra vocês, né? Esse que é o ponto positivo, assim, do bagulho. Vamos lá. Belezinha? Tamo aqui dentro do jogo e bem, mano. Ó, aqui pro finalzinho, todos os itens aqui, mano. Hellheim Boots. Como é que funciona isso aqui? Ah, que coisa linda! Que maneiro! Tá bom, mas eu acho que não é isso que eu devo estar usando agora. Ai, meu Deus. Oxe, não tem esse somzinho aí, não? Tá, vamos ver outros itens aqui. Tem Sword of Future, True Frost Slayer, God of sei lá o que. Essência real. Toma aí, essência real, vai. Deixa eu ver se eu tô perdendo algum item aí no meio, cara. Às vezes eu tô perdendo alguma coisa. Ah, cara, analisei com calma aqui, parece que é só isso mesmo, tá ligado? Será que esses outros itens aqui, meio invisíveis, bugadão, eles vão aparecer pra mim quando eu usar a habilidade das armas? Provavelmente, né? Eu espero que assim seja. Mas bem, vamos começar então, né? Tá bom, eu dei uma olhadinha na wiki pra gente não ficar perdido aqui e vamos começar então, cara. Esse aqui primeiro é o Hellheim Trident. Hellheim Trident. É difícil falar esse nome. Que é o tridente de Hellheim. Deixa eu ver. Eita. Tem uma animação, véi. Cacete. Ah, vamos pegar meu querido, né? Meu amiguinho, meu famoso. Aqui, ó. Devastas. Toma, Devastas. Nossa, que da hora. Que absurdo, cara. É muito bem feito, véi. Vou colocar vários aqui pra nós testar. Toma. Eu tenho habilidades no botão direito, vamos ver. Ah, se eu segurar e clicar no botão esquerdo, ele muda a minha habilidade. Nossa. Meu Deus. Caramba, vamos usar essa habilidade de novo. Caraca, véi. Gente, eu não esperava por isso. Meu Deus. Vamos mudar a habilidade, vamos testar. Dragão do oceano. Meu Deus. Que maneiro. Vou colocar de novo aqui mais uns bichos pra gente testar. Vamos lá, vou testar de novo. Ah, mas ele ficou invertido agora. Inverteu, é sacanagem, né? Mano, mas muito maneiro. Sério, vamos pra próxima habilidade. Punho submergido. Nossa. É tipo um tiro, tá ligado? Chacra de água. Nossa, eu lanço tipo uma bola gigantesca de energia, ó. Parceiro. Toma. Deixa eu matar isso aqui porque tá virando bagunça também, né? Uma coisa que eu vi que eu sempre tô com um efeito ali é aquele sorte do mar, proteção do mar, uma coisa assim, cara. Eu não lembro pra que que serve esse bagulho aí, basicamente. Eu tenho o tomarão de Helheim, vamos ver. Meu Deus do céu. O cara é muito bem feito, sério. Tá doido. Vamos de novo. Olha lá. Maneiraço, cara. Beleza, vamos pra próxima habilidade. Ah, e aí é o Riptide, que eu já tinha testado. Nossa, mas muito maneiro, cara. Esse aqui é o Tridente de Helheim, mano. Nossa, que surpresa, cara. Que surpresa boa. Meu Deus do céu. Ó, maravilhoso. Vamos pro próximo que é a Espada da Ruptura. Ela é meio estranha, hein? Não vou negar. Mas vamos ver como é que ela funciona. Vou colocar aqui os Devastas, né? Aham. Ah, legal. Ela tem uns raiozinhos vermelhos, ó. Pum, pum, pum. Maneiro, maneiro. Vamos ver as habilidades dela agora, né? É a Chave de Babilônia. A Chave da Babilônia. Uma coisa sem o nome da habilidade. Vamos ver. Ha, que maneiro, velho. Muito bom. Legal. Vamos ver a próxima habilidade dela. Chuva da Babilônia. Não entendi isso aqui, não, cara. Vamos ver. Caraca, ele faz chover lâmina, mano. Que maneiro. Nossa, dura mó tempo, velho. Que da hora. Próxima habilidade. Correntes divinas. Algo assim. Nossa, é divino mesmo? Que maneiro. Toma. Nossa, isso dá dano, hein? Rapaz, isso deu dano, mano. Mas eu tô em dois hits, cara. Isso é devastador. Vamos botar mais aqui, né? Porque a gente tem que testar mais coisa, né? Sempre. Eu não sei traduzir isso aqui, não, gente. Enuma Elish. É tipo uma esfera de energia gigantesca. Que da hora. Olha. Ele carrega e manda, tá ligado? Muito da hora. E aquele ali era uma versão curta e agora é a versão maximizada, digamos assim. Vamos ver. Meu Deus. Tá tacanagem. Meu Deus do céu. Eu tô falando japonês, velho. Mano. Meu Deus do céu. Meu Deus, é uma bomba atômica, velho. Cacique. Que maneiro. Mano, é muito anime essa vibe, né, cara? Do bagulho. Que da hora. É tipo uma ultimate, velho. É muito forte. Caraca, eu gostei. Eu gostei demais, velho. Bem, muito legal. A espada da ruptura. Vamos pra próxima, né, cara? Tem mais duas ainda pra gente testar. Ó, a gente tá aqui agora com a True Frost Slayer, que é tipo a dizimadora do gelo. Algo assim, cara. Nossa, me dá vários efeitos positivos, ó. Posso pular mais alto, correr mais rápido. Bastante coisa. Vou colocar aqui o de deep, porque senão a gente não vai ver nada, né? E vamos testar. Bate. 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 Ó, que da hora. Eu dou um pulo, ó. Tô. E eu dou um mortal. Tum. Haha, maneiraço, cara. Pô, eu gostei muito do efeito dessa aqui. Nossa, eu gostei muito mesmo. Acho que essa é a mais bonita que eu vi até agora, cara. O pilar da terra. Vamos ver. Nossa! Que coisa linda. Mano, é muito bem feito. É sprite, olha. Rapaz, a pixel art tá muito linda. Parabéns, velho. Vamos ver a brisa do ar. Brisa do vento. Sei lá. Tá pela. Oxi. Caramba. Bota aqui. Vai todo mundo tomar dano. Vamos ver. Joga um ventinho e... Bum. Nossa, deu dano, cara. Matou todo mundo já. Que maneiro. Corte do inferno. Não é muita cara dessa espada, mas... Nossa! Caraca. Será que essa espada é tipo uma parada dos quatro elementos, velho? Porque, tipo, tá tendo um monte de coisa. Olha só. Bum. Nossa, isso é muito forte. Que da hora. Olha que da hora. Dá até um zoom pra fazer a animação. Ele colocou um efeito de lentidão no finalzinho pra câmera dar um zoom. Calculado, tá ligado? Olha o nível de atenção que o cara deu nesse addon, cara. Parabéns aí. Bem, vamos lá. Tem uma explosão de gelo. Vamos ver. Que da hora. Eu dou um pulaço. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Aqui eu vou acertar, ó. Vamos. Nossa! Que lindo, velho. Vamos pra próxima habilidade. Elestial Revenge. Parece Vingança Celestial, mas eu não tenho certeza. Vamos ver. Isso é muito badass. Nossa, deixa eu ver. Vamos tentar de novo agora. Olha isso. Nossa, isso me lembra muito aquela cena do Minato, cara. Dando a Hasinga nas costas do Tobey, tá ligado? Era uma das minhas cenas favoritas quando eu era criança de todos os animes, de todas as lutas que eu já vi, cara. E me lembra muito essa parada, cara. Que da hora. Beleza, mano. Vamos ver se tem mais alguma habilidade. Não, não tem. Ah, que triste, velho. Nossa, eu gostei muito, velho. Eu não consigo dizer qual que é a minha favorita. Todas são muito boas. Sério mesmo. Mas vamos lá, que eu tô muito curioso, cara. Como é que será que é esse machado? É machado o quê? Deus do Machado da Morte. Ou Machado do Deus da Morte. Acho que deve ser isso. Um nome, né, chamativo. Vamos ver. Pou e Pou. Ah, a animação dele é mais simples, cara. No finalzinho, o Slash é bonito, tá ligado? Olha, eu gostei dessas partículazinhas no final. Mas não tem nenhum pulo, nenhum giro, nem nada muito doido, né? Vamos ver, então, os poderes. Que é praticamente a parte que mais importa, né? Tem esse aqui. Nossa. Velho, isso aqui é forte. Nossa, isso aqui é muito forte. Eu vou matar eles muito rápido com isso aqui. Olha só. Falei. Meu amigo, isso aqui é forte, cara. Bem, legal, mas ele é consideravelmente simples. Vamos ver o Shock Wave. É tipo um choque sísmico. Vamos ver. Que da hora, ó. Que da hora. Tem os símbolos rúnicos. Na cor do Machado, velho. Muito legal. Além do efeito sonoro. Mano, não sei porque o efeito sonoro me lembrou. Acho que alguém lembra desse jogo no navegador. Era muito bom, cara. Vamos pro próximo, que é Dark Splinter. Não sei o nome disso aqui em português. Divisor negro, algo assim. Olha que da hora. Deu muito dano. Limpou tudo. Que isso? Ó, vamos pro próximo, que é a Morte Violenta. Dá pra eu. Nossa. Que da hora. Deixa eu ver isso aqui. Agora vai, agora vai. Caraca, eu matei um só porque eu acertei só um. Mas caramba, que da hora. Deixa eu colocar vários aqui. E é óbvio que a gente vai testar direito, né? Que eu não sou bobo. Nasci ontem, não. Nossa, dá muito dano. E os efeitos sonoros é legal, hein? Meu Deus, chuva de meteoro. Só isso, tá ligado? Vamos botar alguns aqui, então. Fazer uma extinçãozinha de leve aqui. Vamos lá. Meu Deus, eu falei brincando da extinção, gente. Calma aí. Vamos de novo aqui, ó. O Pairs Destruidor de Mundos, velho. Muito maneiro, cara. Cara, que ridículo, velho. Sério. Mano do céu. Tem mais? Não tem? Ah, acabou. Toma, 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 toma. Cara, eu gostei de todas, obviamente. Mas não tem como, né, velho? A espada da ruptura, a habilidade final dela é muito, muito, muito da hora, velho. Ela ganhou, conseguiu. Eu vou tentar de novo aqui, só pra gente testar ela, porque meio que eu errei todo mundo, tá ligado? Só que demorou tanto pra fazer que eu falei, ó, vou pras próximas, tá ligado? Vamos lá. Será que o meu personagem vai errar de novo? Ai, meu Deus do céu. Ah, eu errei de novo. Ele mira sozinho pra você, cara. Que triste. Bem, gente, esse foi o Modos Recomendados de hoje, ou o Adam Recomendado, né? Vale muito a pena você dar uma testada aí, é muito divertido. Faz uma batalha aí com seus amigos, pô, muito da hora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não gostou, fica tranquilo, porque amanhã tem vídeo novo. E bem, um abraço, um beijão. Eu vejo vocês numa próxima e bem, tchau. Tchau, 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 tchau.